Essa é pra quem tentou estudar idiomas de graça e foi contemplado. Quem fez a inscrição nos Centros Interescolares de Línguas, o CIUS, tem até hoje pra efetivar a matrícula, viu? Agora, onde é que faz isso? E de quais documentos essa pessoa precisa pra chegar à sala de aula, hein? Conta pra gente, Carolina Rabelo. Uma boa notícia pra esses estudantes da rede pública de ensino que se candidataram e agora já foram convocados pra esse prazo de matrícula, né, Neyla? Então a gente traz esse serviço a esses estudantes da rede pública de ensino, lembrando que eles têm esse prazo que termina hoje, dia 20 de julho, e eles precisam vir presencialmente na Secretaria do CIU pra fazer essa matrícula. Mas eles precisam entrar no site da Secretaria de Educação pra ver qual que é o CIU que ele foi selecionado, qual que é o Centro Interestadual de Línguas que ele precisa fazer, então, essa matrícula. Eu peço pra gente colocar o site da Secretaria aqui enquanto a gente traz esses detalhes. E os documentos são documentos básicos, viu, Neyla? Documento oficial com foto, RG e CPF, sendo a via original, e também uma cópia desse documento do estudante, um comprovante de residência, um certificado da escolaridade desse estudante, e também duas fotos 3x4. Agora, se esse aluno for menor de idade, o responsável também precisa vir no momento da inscrição e trazer o documento oficial com foto tanto do estudante quanto desse responsável. A gente lembra que esse Centro Interestadual de Línguas é um projeto aqui do Distrito Federal que eles oferecem vários cursos de línguas ali diferentes, culturas diferentes pra estudantes da rede pública de ensino, acima do sexto ano do ensino fundamental, do ensino médio e também do Centro de Jovens e Adultos, o EJA. Então, é uma baita oportunidade pra esses estudantes terem acesso a uma nova língua, uma nova cultura, e a gente fala, então, dessa primeira chamada que acontece agora e o prazo dessa matrícula termina hoje, viu? Agora vai ter segunda chamada, não vai, Carol? Vai ter uma segunda chamada, sim, pra essas vagas remanescentes que sobrarem desses estudantes que não fizerem essa matrícula hoje. Então, essa segunda chamada acontece no dia 25 de julho, já na semana que vem, e também vai ser divulgada no site da Secretaria de Educação, que é esse que está aí na tela, que a gente coloca, que é o educacão.df.gov.br. Indo na aba de Resultado CIO, segundo semestre 2023, essas pessoas têm acesso, então, à lista dos estudantes convocados na primeira chamada, e na semana que vem, então, no dia 25 de julho, eles têm acesso a essa segunda chamada dos estudantes que forem selecionados futuramente. A gente lembra, então, pra esses estudantes da primeira chamada que esse prazo termina hoje, e basta ir no site pra ver qual que é o CIO, qual a secretaria que esse estudante deve ir presencialmente. Não tem como fazer a matrícula de maneira online, viu? Tá certo, Carol. Então, se você não for contemplado pra fazer sua matrícula hoje, não fica nervoso, não, porque pode ser que nem todo mundo vá fazer sua matrícula, sobre vaga, e você fique pra repescagem aí, tenha o seu sonho garantido de qualquer maneira.